Eu peço novamente desculpas pelo meu deslize em estender demais a palestra de antes. Imagina, acontece. Felipe, por gentileza, estamos com o Facebook funcionando? Sim, já estamos online. Ok, então eu vou iniciar formalmente a apresentação aqui, apenas com um aviso. Só um detalhe, me passa o direito para eu carregar o arquivo da apresentação? Mandei uma mensagem agora. Ah, é verdade, por algum motivo não foi, né? Só um segundinho, deixa eu localizá-lo aqui. Estranhamente, vamos lá. Vamos ver se foi, que tal agora? Sim, ok, só um minuto, deixa eu carregar a apresentação. Perfeito, eu vou fazer, eu vou dar algumas informações de início aqui antes de passar a palavra. Então, eu preciso informar os participantes do SIGIP aqui, dessa sessão e de todas as outras. O certificado de participação é conferido mediante comprovação de presença e a comprovação de presença acontece mediante o correto preenchimento das respostas de um questionário de presença. Esse questionário de presença tem duas palavras secretas que serão reveladas, a primeira já vou revelar em seguida. Então, atenção, muita atenção mesmo ao escutar a palavra e responder, colocar no questionário, porque se ela não for respondida corretamente, não vai ser conferida a presença nem o certificado. Então, por favor, bastante atenção. Eu vou colar aqui no chat da sala o caminho para o formulário de presença desta sessão, tá? E informo a vocês que a palavra, a primeira, a primeira palavra secreta desta sessão é pesquisar. Eu vou colá-la também aqui. Na sequência, ela já vai ser propagada para o Facebook também. Mas, então, o caminho para o questionário já passei e a palavra é pesquisar. Antes de passar a palavra para os professores, gostaria só de apresentá-los formalmente aqui para todos, tá? Então, a professora Tayane é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com período de doutorado sanduíche na Ecole des All Studies Comerciales em Montreal, no Canadá. É mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná, na área de tecnologia e inovação. Enquanto que o Rodrigo é engenheiro mecânico pela Universidade de Itaúna, é mestre em ciência, gestão e tecnologia da informação aqui pela UFPR. Ele é doutor em gestão da informação pela Universidade Federal do Paraná também, e desenvolve pesquisas sobre teoria e aplicação do Lean Thinking, Lean Office e gestão de processos, gestão da informação, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Eu vou passar a palavra para os palestrantes agora. Palestrantes, se vocês preferirem, podem deixar as câmeras abertas, mas se vocês não se importarem, o pessoal do Facebook normalmente gosta que feche, porque aumenta o tamanho do slide, eles conseguem ver mais facilmente lá. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou fechar a minha câmera e o meu áudio. Muito agradecido, tenha bondade. Bom dia. Apenas uma correção, eu ainda estou no doutorado, então sou doutorando do Programa de Pós-Graduação de Gestão da Informação. Tudo correr bem, a partir de 2022, com a defesa, aí sim, terei o título de doutor. Apenas essa correção. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham aqui na RNP e também pelo Facebook. Como fizemos nas outras ocasiões do SIDIC, eu e a professora Thayane faremos uma breve apresentação a respeito do Atlas TI. E a ideia, a gente vai tentar fazer uma parte um pouquinho expositiva, de uma forma mais interativa, a professora Thayane vai conduzir a primeira parte, e na sequência eu farei, tentarei demonstrar algumas funcionalidades, e aí a gente pode abrir para perguntas, algumas discussões, para a gente ter um pouquinho mais de contato, de proximidade com o que o Atlas TI pode ajudar na pesquisa científica. Então, eu vou desligar aqui, conforme é orientado o meu vídeo, e passo para você, Thayane. Bom dia a todos e todas, também vou, a partir desse momento, desligar a minha câmera, mas dou, mais uma vez, as boas-vindas a todos que estão aqui na sala da RNP e a quem está nos assistindo pelo Facebook. É um prazer novamente estar aqui. e vamos começar, então, a oficina de Atlas TI. Deixa eu desligar a minha câmera e já podemos, então, dar continuidade ao Atlas. Bom, primeiramente, o que é o Atlas TI? O Atlas TI é uma ferramenta de suporte para análise qualitativa de dados. Mas nós sempre gostamos de iniciar essa oficina, dizendo que, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente não está aqui para fazer nenhuma propaganda do Atlas TI, nem mesmo para defender o software Atlas TI. Na verdade, o Atlas TI é um QDA, né? Um software que ajuda a análise qualitativa de dados, como tantos outros, ou não tantos, né? Mas alguns, como o Envivo, que vocês já tiveram a palestra aqui com o Balbino, como o MaxQDA. E o Atlas TI é mais uma ferramenta de suporte. Então, apresentando a vocês, para quem embarcar na pesquisa qualitativa, mais uma opção, né? De ter uma ferramenta que dê esse auxílio, que ajude a vocês, ajude ao pesquisador a fazer o tratamento e análise, né? Dos dados qualitativos da pesquisa. Mas é muito importante dizer que o Atlas, como qualquer ferramenta, é uma ferramenta controlada pelo pesquisador. Então, é isso que a gente inicia sempre chamando a atenção aqui, dentro da nossa oficina, que qualquer software, ele é manipulado pelas pessoas, né? Então, ele não vai fazer milagre, mas ele vai ajudar muito na análise e na pesquisa dos dados. Dentro dessa análise qualitativa dos dados. Então, essa é a ferramenta. Ela se chama Atlas TI, está na nona versão. Hoje a gente tem uma novidade, que é o Atlas TI Cloud. É uma ferramenta paga, né? É uma ferramenta que tem um custo, basicamente, relativamente, mais acessível para estudantes, mas é uma ferramenta de mercado. Eu acho que você pode, se quiser complementar alguma coisa, ao Rodrigo, fique à vontade, mas também pode ir passando. Então, a Atlas TI tem três versões, né? Em duas versões. Pode ser a Atlas TI Desktop, ou a Atlas TI Cloud. O Atlas TI Cloud é uma novidade. A Atlas está investindo nessa nova versão, nessa oportunidade de você fazer a análise em nuvem, com o preço até mesmo mais acessível. E tem a versão tradicional, que você pode baixar aí para o seu desktop. Qualquer informação relativa ao Atlas TI, a gente deixou no slide anterior, e vamos repassar para vocês. Vocês encontram no próprio site, né? Da atlasti.com, que tem todas as informações sobre o software, tem vários tutoriais, existe o quanto custa as licenças, as informações de como baixar as licenças e tudo mais, existe dentro deste, do site da Atlas. E também existe uma versão trial de 14 dias, que é possível para conhecerem o software e se familiarizarem com ele, uma versão free de 14 dias, que é uma versão que vocês estão baixando. Mas vamos a uma questão bastante importante, né? A gente está falando de um software de suporte para análise qualitativa de dados. Acabamos de sair de uma oficina com o Alex, muito boa, por sinal, trazendo análise quantitativa. E aqui a gente vai estar, né, do outro lado da força, falando da análise qualitativa de dados. E o que é uma análise qualitativa? A pesquisa qualitativa, ela busca entender os fenômenos, como que eles acontecem, por que que eles acontecem, e diferente da análise quantitativa, que são, trazem mais dados numéricos para a gente, a análise qualitativa, ela é muito mais baseada em escrita, em fala, em texto, e neste tipo de dado, né, onde o pesquisador busca os dados de entrevistas, da observação, de notas de campos, ou até mesmo, né, de análise documental. Então, ela é, a pesquisa qualitativa tem essa natureza, né, de tentar entender e abordar questões sobre como a experiência social, ela é criada. E atribuir significados, produzir representações deste mundo, produzir insights, e buscar, né, uma maneira de entender esses fenômenos com uma abordagem mais interpretativa, mais naturalista, mais ênfase às qualidades das entidades, os processos, os significados de como que elas ocorrem. E, com relação a isso, a pesquisa qualitativa, ela traz alguns desafios com relação, né, à qualidade e à validade dos dados. Então, numa pesquisa, quando você, numa análise, uma pesquisa quantitativa, não diferente das outras, que você também precisa trabalhar com rigor, relevante, confiabilidade e validade, mas a validade da pesquisa qualitativa, você precisa garantir que as afirmações que você faz, que você está fazendo, ela reflete, de fato, a realidade. Ela diz respeito às verdades. E a confiabilidade, você tem que oferecer uma clareza, uma certeza de que os seus resultados de pesquisa, eles podem ser reproduzidos em outros cenários. Então, a gente não está buscando aqui uma confiabilidade, uma validade estatística, mas a gente está buscando um processo de reprodução, um processo de afirmação, de validade desses seus dados. E aí, como que você faz isso na pesquisa qualitativa? Você precisa mostrar para o leitor, para o, né, dentro dos seus resultados, evidências daquilo que você está dizendo. E essas evidências podem ser trechos dos seus entrevistas, podem ser fragmentos dos seus textos, fragmentos das suas notas de campo, enfim. Mas, para conseguir isso, nesse sentido, o software, ele vem a te ajudar. Nesse sentido, o software, ele pode ser bastante útil, e é bastante útil, nesse sentido, qualquer software de análise qualitativa vai ajudar o pesquisador a garantir essas, a validade, a conseguir melhor organizar os seus dados, a conseguir uma facilidade e agilidade na organização e na análise desses dados, na sistematização dos dados, a encontrar padrões, a encontrar cruzamento de informações, a conseguir confrontar o que entre diversas pessoas que falaram sobre um determinado assunto, e ele vai te dar mais eficiência e tempo. Porque, como você deveria de fazer isso, né, no modelo, no real, né, no mundo real, quando se trata da análise qualitativa de dados, de uma revisão de literatura, que o Atlas também pode ser útil para isso, você está falando de texto, e aí vários de vocês devem estar se identificando com essa imagem, né, quem no mestrado, no doutorado não tem o seu livro, o teu texto, o teu artigo, as tuas entrevistas, quem faz análise qualitativa, toda coloridinha e marca-texto, né, toda ela marcada, toda ela fragmentada com as suas categorias, com as suas informações pintadinhas, para que você consiga depois fazer esses recortes na mão e interpretação para aquela questão. Por exemplo, a gente vai ter uma parte prática dessa oficina onde vocês vão poder ver como que funciona o software e ver esses conceitos que eu estou trazendo aqui de uma forma mais realista na prática, mas quando você está fazendo uma análise de vários entrevistados e você quer buscar dentro desses entrevistados um padrão de, por exemplo, o que é gestão da informação na visão de um empreendedor ou na visão de um gestor de uma empresa? Qual a importância da gestão da informação? Então, você entrevista várias pessoas e você vai tentar buscar dentro da fala, da transcrição dessas entrevistas dessas várias pessoas o que é GI para essas pessoas. E aí, se você for fazer isso na mão, você imprimiria todas as indústrias, você faria essa análise pintando os conceitos e categorizando a fala dos seus entrevistados na mão. No software, a gente praticamente faz a mesma coisa, por isso que o software é marcado pelo pesquisador, ele é guiado pelo pesquisador, mas ao invés da gente fazer isso dentro de um plano em que a gente teria que recortar os filetinhos, marcar com marcar textos coloridos, depois levar para um Excel, por exemplo, para um outro lugar que te ajude a organizar esses dados, o software te dá tudo isso num único lugar. Então, você consegue, a partir do teu projeto que você cria, você consegue marcar todas as falas, ticar todas as falas, criar notas, comentários, categorizar, fazer cruzamento entre categorias e entre falas de diferentes pessoas ou de diferentes textos que você esteja trabalhando. Tudo que eu estou falando até aqui pode parecer muito abstrato para vocês, mas assim que a gente entrar na ferramenta tenho certeza que essas questões vão ficar mais visíveis, mais esclarecedores. Mas tenham sempre em mente a importância de que a gente está falando de uma ferramenta, de um software que vai ajudar a dar mais rigor metodológico e mais validade à pesquisa qualitativa de vocês. É essa função que vem um software QDA trazer, seja ele o Atlas, o Anvivo, a MaxQDA ou outros que vocês encontrem aí dentro das subjetividades que vocês podem encontrar. Os maiores são esses três que eu estou falando. E o Atlas vem nessa mesma função. Então, como todo projeto, o Atlas você precisa ter fases de trabalho. então, dentro do Atlas você cria um projeto. Você vai criar o projeto revisão de literatura do teu tema ou análise de dados da sua tese, análise de dados da sua dissertação, análise de dados da sua pesquisa. Então, a primeira coisa que você faz dentro do software é criar o seu projeto, dar um nome para ele. Depois que você criou o seu projeto, você vai importar os seus documentos. Que documentos são esses? A gente vai falar mais para frente, mas você vai importar as suas entrevistas, se você está falando de entrevistas, suas observações de notas, as suas observações de campo ou se você for uma revisão de literatura que é possível fazer dentro do software do Atlas TI, o Rodrigo fez a revisão de literatura da dissertação dele, todas dentro do Atlas TI, facilita bastante você pode importar os seus textos. O Atlas, como a gente vai ver na sequência, ele sustenta vários tipos de documentos, desde PDF, Word, áudio, vídeo, imagens, então você consegue tratar inúmeros tipos de documentos dentro do software. Feito isso, você vai codificar. Quem já fez análise de conteúdo aqui sabe do que eu estou falando, mas não há necessariamente você precisa fazer uma análise de conteúdo, aquilo que eu estava falando na imagem anterior se tratava de uma análise de conteúdo, onde você vai buscar categorias dentro da literatura e vai buscar no seu material aquelas categorias pré-existentes, mas o áudio permite que você codifique os seus dados indutivamente, de forma indutiva, ou seja, que a partir dos seus dados emergem as suas categorias, emergem a sua própria teorização. Feito isso, você vai analisar, e aí análise, onde você pode ver qual a frequência das suas cotations, quantas menções teve cada código, quem falou o que, pode fazer, quais são os cruzamentos de redes que você pode fazer, quais são os cruzamentos entre categorias, análise automática de dados, enfim. Você tem os reports que, por fim, você consegue extrair, exportar do software todos esses relatórios que você seja necessário. Algo importantíssimo, né? Faça backup e uma dica que a gente fala, apesar do Atlas não ser open source, existe vários crackers por aí, né? É possível vocês encontrarem, como para qualquer software, seus crackers da vida. Mas, eu sempre recomendo que quando se trata de uma tese, dos dados do teu mestrado, da tua dissertação, da tua tese de doutorado, faça isso, por mais que doa, desenvolveu uma grana, mas faça isso no software, se for o caso de escolher um software que não seja pago, ele não use versões que não sejam legítimas, ou busque softwares abertos, mas faça backup o tempo inteiro, né? Isso vale para tudo, porque os backups, além de serem importantes, evitam algumas dores de cabeça. Na nuvem, o Atlas, na versão do já está salvo, o teu projeto na Alô, professora, seu áudio desapareceu? Parece que ela teve um problema no áudio, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo o seu áudio, claro, Rodrigo. Não, tudo bem, ela deve ter tido algum problema na conexão, porque eu estava picotando um pouquinho aqui para mim já, mas assim, para não gerar interrupção, eu continuo, porque está quase encerrando essa primeira parte, até ela se reestabelecer, daqui a pouquinho ela aparece com a gente. Tá certo, obrigado. Dando sequência, então, assim, pensando agora, né, no funcionamento do Atlas TI, é importante a gente ter uma noção de quais são os componentes de um projeto. Então, o Atlas TI, ele trabalha basicamente com seis componentes, e a partir do momento que a gente entende qual que é a funcionalidade de cada componente, aí sim, a gente consegue vislumbrar as infinitas possibilidades de trabalhar com esse tipo de software. Primeiro, são os próprios documentos, e documento para o Atlas TI é todo e qualquer material de análise que você pretende utilizar no seu projeto. que a professora Tayana já comentou, pode ser um arquivo de texto, um arquivo de áudio, vídeo, imagem, gráfico, mapa, ele suporta vários tipos de formato. Um segundo componente são as citações que são os recortes do material no qual a gente quer destacar ou separar para uma análise subsequente. Então, fazendo uma analogia no processo à mão, quando a gente pega um arquivo em PDF, pega o marca-texto e marca uma palavra, marca uma frase de efeito, de impacto, que vai ter significado, relevância para a pesquisa. Então, assim, isso no Atlas TI é o que a gente chama de fazer uma citação, de fazer um... É o nível mais básico de análise e toda análise ela nasce a partir de um conjunto de citações que o pesquisador vai construindo ao longo da utilização do Atlas TI. Um terceiro componente importantíssimo são os códigos. Os códigos eles representam conceitos pré-definidos ou mesmo aqueles que vão emergindo da análise do material. E os códigos a gente pode utilizá-los para se adequar ao que tipo de método que a gente está utilizando para fazer a pesquisa qualitativa. Por exemplo, se a gente estiver conduzindo uma análise de conteúdo. Então, os códigos podem representar as categorias de análise. Se a gente estiver fazendo uma pesquisa com teoria fundamentada nos dados, os códigos vão representar os níveis de categorização exigidos pelo método da teoria fundamentada. se a gente estiver fazendo uma revisão sistemática de literatura. Os códigos podem nos ajudar a organizar os recortes de materiais, os trechos de autores que a gente quer trabalhar mais adiante de uma forma mais sintética. Então, os códigos têm essa função primordial na análise de dados qualitativos no AdWords TI. os demais componentes são as redes, que são construções, visualizações gráficas que facilitam o processo de análise, facilitam a descoberta de conexões entre conceitos, facilitam a interpretação dos achados de pesquisa e ajudam também na comunicação eficaz dos resultados de pesquisa. Embora o layout de apresentação do AdWords TI não seja tão tão bonito, tão amistoso assim, a gente vai ver daí a pouco, ele talvez perde um pouquinho em comparação com outras ferramentas que têm um apelo visual mais moderno, mais atrativo. Mas, mesmo assim, as redes que o AdWords TI permite construir, elas são bem importantes para facilitar a análise de dados. A gente tem os links que a gente tem como estabelecer links entre códigos e aí a gente pode criar uma rede de relações entre códigos, entre conceitos e também os links entre as citações, muito útil para revisão de literatura, porque a gente pode estabelecer links do tipo este autor concorda com outro autor, este outro autor discorda apresenta novas possibilidades para determinada situação, determinado fenômeno. Então, você pode nomear os links e esses links entre citações de uma revisão de literatura, eles te ajudam, nos ajudam a criar um discurso dialógico dos autores que a gente está analisando. E, por último, componentes são os memos, os memorandos, que são blocos de anotações. que a gente pode fazer anotações, relatos, quaisquer apontamentos dos insights do pesquisador no percurso de pesquisa e ajudam muito na construção dos relatórios de pesquisa, na construção dos artigos, na escrita da dissertação, na escrita da tese. Então, a gente pode usar os memos para montar um diário de campo, a gente pode levantar questões de pesquisa, pendências, dúvidas, orientações, insights para trabalhos futuros, tudo isso a gente pode registrar nesses memos que são blocos de anotações. Rodrigo, estou de volta. Vantagens de fazer as oficinas em dupla são essas, ainda mais nesse tempo remoto, então a gente vai sempre fazendo uma dupla. Eu gosto de fazer, eu estava escutando você, eu gosto de fazer uma analogia aos memos, aos nossos post-its, os memos são os nossos post-its, só que ao invés de você deixar eles soltinhos, presos em algum lugar, você já vai deixando eles linkados dentro do software com aquele momento que você leu, que você refletiu, acho super legal, é um recurso muito útil dentro da pesquisa qualitativa. Mas pode ir continuando, Rússio. Eu acho que nós estamos aqui no último slide dessa primeira parte, isso na demonstração do software vai ficar mais claro, mas é importante, assim, talvez será o nosso foco aqui da demonstração, é mostrar como que funcionam, né, três dos principais componentes, os documentos, das citações e os códigos. Então, essa figura ajuda a gente a entender o que a gente pode fazer e no que o software pode nos ajudar. Imagina que na sua pesquisa você tem um conjunto de documentos, você pode ter dois, três, cinco, dez, cinquenta, cem documentos. Então, cada documento pode ter formato diferente, você pode ter documento de áudio, documento de vídeo, documento de texto, você pode ter imagens, e aí já tem uma grande vantagem do Atlas TI, que você consegue trabalhar com diferentes formatos de documentos no mesmo ambiente e atribuir os demais componentes a todos esses tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo. Então, isso é legal, não é um software que você fica restrito, por exemplo, só a documentos de texto. Ah, eu tenho áudios, eu vou ter que fazer em outro software, eu tenho vídeos, vou ter que trabalhar em outro ferramento, você consegue integrar tudo isso no Atlas TI. Em cada documento, obviamente, como a gente falou no início, o Atlas TI não faz o trabalho de pesquisa para o mestrando, para o doutorando, para o pesquisador, o Atlas TI, ele nada mais é do que uma ferramenta, poderosa de suporte à pesquisa, mas quem está na direção da pesquisa é o pesquisador. Então, ele não dispensa a leitura criteriosa dos documentos, ele não dispensa a escuta paciente dos áudios, não dispensa a releitura dos documentos e por aí vai, é um trabalho exaustivo de investigar o seu corpus de pesquisa e o sucesso da utilização do Atlas TI, ele só decorre do esforço de dedicação e exploração do corpus de pesquisa. Para aqueles que acham que o software vai entregar um bolo pronto e basta entrar com os documentos que ele vai gerar todos os ensaios de pesquisa, as pistas de análise, essas pessoas estão enganadas porque se o pesquisador não se dedicar na leitura, na exploração do material, você não consegue, ele não conseguirá, você não conseguirá fazer nada com o Atlas TI. Então, em cada documento, a partir de uma investigação, de uma análise criteriosa, para os seus objetivos de pesquisa, você vai definir as suas citações, os seus recortes de material que serão úteis no seu processo de análise dos dados. Então, um documento pode ter N citações. E aí, vem a estrutura de códigos que você cria para a sua pesquisa, a estrutura de codificação, onde o mesmo código pode ser atribuído a citações de diferentes documentos. E aí, é muito interessante, porque você consegue compilar, sintetizar os dados para a sua análise e uma posterior publicação de sua pesquisa e a exposição dos achados de pesquisa. Então, é muito importante ter essa visão clara. A gente insere os documentos, os materiais, a gente explora no processo de fazer as marcações, se fosse no papel manual, o marca-texto, e depois a gente entra no processo iterativo de análise. É um vai e vem onde você começa a atribuir os códigos, analisa os códigos, e aí, para facilitar o processo de análise, a gente tem aqueles outros componentes que ajudam, as redes, os memorandos, os hiperlinks. Então, essa é a dinâmica de utilização do Atroci. Eu vou abrir um arquivo do Atroci e ficará mais fácil para compreender isso. É isso, a primeira parte seria isso, a professora Tayane já comentou, para saber mais, a gente indica tanto o site do Atroci, que é o atroci.com, que tem muito material para aprendizagem, tem, você consegue baixar a versão de demonstração, tem as condições de preço de licença, tudo está disponível no site. E também, uma outra dica é o canal do YouTube, que tem muita coisa boa publicada no canal do YouTube, e é bem aquela questão, na necessidade que a gente vai também aprendendo. Então, no canal do YouTube tem muitos exemplos, muitos tutoriais que ajudam a aprofundar o conhecimento sobre como utilizar o Atroci na sua pesquisa. É isso, podemos passar para a demonstração, não sei se a professora Otayane quer fazer mais algum comentário agora, e também a gente poderia saber dos ouvintes se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer agora, antes da gente entrar para a parte de demonstração. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat, enquanto o Rodrigo vai abrindo o Atros, que agora, quando a gente for passar para a parte da mão na massa, que é a demonstração do Atros, algumas coisas vão ficar mais claras para vocês, e eu acho que cabe ressaltar, Rodrigo, como você mesmo estava falando, desse processo da pesquisa qualitativa, da interação com os seus dados, e o quanto isso pode ser até facilitado depois na maneira de expor as suas evidências num texto, numa possível publicação, até mesmo na dissertação, ressaltando essas suas falas. E também, né, que o software em si, eu acho que é super válido, é muito importante, facilita a vida da gente como pesquisador, mas eles, você tem questões aí que vocês podem estar, existem, né, pergunta da Denise, existem muitas, diferenças entre as versões 8 e 9, né, quer comentar, Rodrigo? É, a questão, a questão é o seguinte, na, na, na versão desktop, praticamente são, são melhorias, aperfeiçoamentos, de layout, correções de alguns bugs, alguma coisinha que talvez possa ter sido reportada pelos usuários, nada substancial da versão 8 e 9, no ambiente de desktop. A grande, a grande, novidade da versão 9, é que a licença da versão 9, ela já inclui o acesso ilimitado na, na nuvem, no Atras. di cloud. Então, o que a gente, o que a gente já pôde constatar, a demonstração que a gente se limita na versão desktop, mas a versão 9, ela tem todo um processo de integração com o que pode ser feito no ambiente de nuvem da plataforma da Atras. TI. E aí, aquilo, né, que eu comentei um pouquinho atrás, com relação ao apelo visual das redes e das saídas do Atras. TI na versão desktop, ao meu ver, a Atras. TI, ela direcionou os esforços para o desenvolvimento da versão cloud. Então, ela é uma versão muito, muito interessante, que ela facilita a colaboração de equipes de projeto na nuvem, e você pode integrar os dados que você tem na sua versão do top. Então, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, da versão 9. Em termos de preço de licença para estudantes, não hoje para outros públicos, mas o preço continua o mesmo, 99 dólares para uma necessidade de dois anos. E aí, a versão 9 inclui tanto o desktop como a versão 9. Obrigada, professora Denise, acompanhando a gente aqui. Tem dúvidas da Sueli e da Patrícia? Acho que você pode ir abrindo o software ou... Rodrigo. Mas a dúvida da Sueli é em relação a dados em formato de Excel, em tabelas dinâmicas, e perguntando se o Atlas permite formatar essas tabelas. o Atlas, ele permite você trabalhar e exportar dados até mesmo para a SPSS, mas ele majoritariamente é um software de análise qualitativa. Teria que dar uma olhada no tipo de dados que você está falando aí, Sueli, mas o que me aparentemente me mostra é que são dados quantitativos, né? o que limitaria aí o uso dentro do Atlas TI. Mas depois o número com relação aos dados do Atlas, a categorias, a links e citações e a números, né? Ele exporta tabelas com relação a números de cotation, relações entre número de documentos e número de cotations e citações, códigos e citações e ele pode exportar inclusive para outros softwares que são de análise quantitativa de dados, tá bom? A Patrícia Belotti está falando que é uma ferramenta, uma potência de solução para análise de dados dinâmicos com uma condição do pesquisador, muito bem. O Jefferson está dizendo que a professora sobre a dicotomia da existência entre pesquisa e liquante, vendo a apresentação sobre Nvivo e Atlas até agora, vemos que um que um tipo de pesquisa pode contribuir com a outra, certamente, certamente, Jefferson. A gente tanto falando, a gente está falando aqui, hoje a gente teve a apresentação antes do, majoritariamente quantitativa, né? Que alguns de vocês acompanharam, do Alex, agora a gente está apresentando análise qualitativa de dados através do Atlas TI, o Nvivo também é um software muito similar ao Atlas TI, com a mesma proposta, só que com características um pouco diferentes, mas fazem a mesma coisa. Essa é a verdade, né? E a diferença, só que é complementar, uma das coisas, assim, é que depende do tipo de pesquisa e de qual paradigma, né? Que você está se posicionando quanto pesquisador. uma das coisas, quando a gente fala aí de uma pesquisa qualitativa mais positivista, né? Para quem está aí seguindo com as correntes mais positivistas, o número, o quantitativo de número de citações, número de códigos e quantas citações em cada código, ele é bastante representativo e você pode usar, inclusive, isso como argumento dentro da tua visão, ó, dando aquele meu exemplo de GI, né? Na visão dos gestores de informação, a categoria que mais mostrou relação com a GI é a análise de dados, por exemplo, que teve tantas, sei lá, teve 50 citações. Então, você pode usar esses quantitativos e o Atlas te permite isso, né? As matrizes dentro dos relatórios que são de números mesmo, de quantitativo de citações para cada um dos códigos ou número de documentos. Mas, existe uma gente, né, que é mais interpretativista, mais, que está mais, realmente, está mais ligada ao significado, né, às relações, que aí o que realmente vai nos ajudar é as evidências. e aí essa visão de que aquele, às vezes, um código teve poucas citações, mas ele é bastante representativo, porque ele é forte em sua coerência interna e quando você faz a triangulação dos dados. Então, às vezes, tem essas, e essa complementariedade certamente é muito importante na pesquisa. Bom, acho que o Rodrigo está pronto aqui para abrir o Atlas, se quiser complementar alguma coisa, Rodrigo. Não, está ótimo, se eu não me engano, foi a Suelen que perguntou alguma coisa de Excel, eu posso comentar um pouquinho ao longo da demonstração. Eu apenas gostaria, professora que você me desce um suporte me dando feedback se der algum problema na demonstração, porque vocês já estão vendo a tela do Atroci, não é isso? Isso, estamos vendo os seus projetos. Eu vou ficar aqui falando para a tela do meu computador, estou conversando sozinho, estou um pouco louco, mas se der qualquer problema, porque eu não consigo acompanhar se a transmissão, por exemplo, vai sofrer alguma interrupção, então você me dá um alerta no áudio, está ok? Certamente. Eu montei, gente, pessoal, um roteiro, tentando ser um pouco mais objetivo, um pouco mais simples aqui na demonstração do Atlas TI, até porque nas oficinas anteriores a gente começa a navegar no software e ele tem a vontade de talvez mostrar tudo que ele possa fazer, ou que a gente conhece do software, e o tempo aqui no CDIP não nos permite isso. Então, eu vou passar por questões básicas, uma demonstração mais básica do Atlas TI e se isto ajudar a despertar o interesse da plateia, dos ouvintes que nos acompanham de entenderem que o Atlas TI pode sim ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento da pesquisa que está fazendo no mestrado, doutorado ou um outro tipo de trabalho qualquer, a gente recomenda baixar a versão de demonstração e, como a professora Tayane comentou, você terá alguns dias com acesso completo às funcionalidades e depois ela fica funcionando numa versão limitada e aí você pode aprofundar e estudar um pouco mais sobre o Atlas TI. Então, a primeira questão com relação ao Atlas TI, o nosso espaço de trabalho no Atlas TI é chamado de projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer ao utilizar o Atlas TI, assim que a gente abre o Atlas TI, a gente precisa criar um novo projeto. Se, eventualmente, eu já tiver um projeto antigo e quero trazê-lo para a minha versão desktop, eu posso fazer a importação do projeto. Então, no caso específico, é bastante simples, a gente clica aqui no botão criar novo projeto e a gente dá um nome para o projeto. Então, por exemplo, oficina Atlas TI 2021. Então, a gente, fazendo dessa forma, a gente clica no botão criar e aí esse espaço de trabalho vai ser criado, esse projeto vai ser aberto, totalmente vazio e é nele que a gente vai trabalhar. Então, a partir do momento que a gente cria o projeto, a gente passa a trabalhar única e exclusivamente neste ambiente. Então, o que nós temos aqui? Vocês vão ver, tem algumas informações básicas no centro da tela. Eu tinha uma licença de estudante que eu fiz aí no mestrado, ela já expirou, então, eu continuo acessando apenas essa versão de teste, nesse modo teste que ele tem as suas limitações. Então, voltando um pouquinho naqueles componentes que eu comentei na... Rodrigo, você consegue só dar um zoomzinho no Atlas para deixar ali um pouquinho maior? Olha, agora, agora, eu acho que não, tá? Tá bom. Porque eu posso até tentar, mas eu acho que é a questão da resolução aqui da minha tela. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que isso pode, na hora que eu estiver fazendo os documentos, os códigos, aí tem o recurso de zoom, mas nessa tela principal, ela fica realmente, fica pequenininha. Eu tenho medo aqui de mudar a resolução do computador e dar algum problema. Não, não, tranquilo, tranquilo. É, tranquilo. Tá? Mas, depois eu até recapitulo isso um pouquinho aí, depois que a gente fizer a demonstração. Mas, o que é importante a gente ver, eu não vou dedicar o tempo navegando em todos os comandos, mas é importante a gente ver aqui, ó, aqui nessa parte de gerenciadores, a gente tem os componentes, aqueles que eu mencionei, documentos, citações, códigos, memos, redes e links. Daiane, quando eu passo o mouse, vocês estão acompanhando? Sim, né? Sim, sim. E aí, só uma dica, até foi colocada também no bate-papo, para quem quiser acompanhar melhor, tem a opção de alternar compartilhamento para a tela cheia no cantinho, aí fica mais visível para quem está assistindo. Ok. Então, pessoal, aqui a gente tem o menu de comandos aqui, tem uma barra lateral, um explorador aqui, a interface do Atlas CI, ela é muito familiar a quem está acostumado a trabalhar com os aplicativos aí do pacote Office, mesmo no ambiente do Windows e também no ambiente Mac, então não tem muita novidade. Então, isso é bem familiar, fácil, muito fácil de aprender. O que eu gostaria de destacar é que, além da documentação disponível no site, o Atlas CI, ele tem algumas ajudas mais resumidas de contexto, então quando a gente posiciona o mouse, ele abre um pouquinho explicando o que é cada um, cada componente, cada comando, então isso vai ajudando a gente a entender e aprender como que a gente utiliza o software. Então, isso é bem interessante, vale a pena para quem nunca utilizou o Atlas CI, ler essas informações porque elas serão úteis aí na utilização. Então, aqui está o nosso projeto, então, o menu inicial, aqui na aba arquivo, uma coisa que a gente comentou, tem um comando exportar, que é justamente a questão de criar os backups, e é interessante a gente fazer backups progressivos aí na utilização do Atlas CI. e aí a gente tem aqui a parte de adicionar documentos, novos componentes, aqui estão alguns dos componentes que a gente pode acrescentar, e a gente tem aqui uma outra aba que possibilita a gente pesquisar o projeto inteiro, então eu tenho 50 documentos e quero pesquisar uma determinada palavra, então a gente pode utilizar aqui e por aí vai. eu vou inserir um documento aqui para a gente entender melhor como que a gente utiliza o, vai, vamos falar assim, vai dando vida para o projeto no Atlas CI. Então, a primeira coisa é adicionar o documento, a gente tem vários caminhos para fazer isso. O primeiro aqui que eu vou mostrar é o botãozinho para adicionar documentos. Então, ele está abrindo aqui para mim, não sei se vocês vão conseguir visualizar uma aba do explorador de arquivos do Windows. Ai, desculpa aqui que só um minutinho. Eu não sei se quando eu abro aparece para vocês. Aparece sim. Está aparecendo? deixa eu ver o que que... Só um minutinho para... Eu tentei ir por um atalho, pelo atalho ele não... Ele não conseguiu abrir o link do atalho. Então, eu tenho um conjunto de textos aqui, eu vou simplesmente colocar... Eu estou marcando alguns dos textos que eu pretendo trabalhar na oficina. Então, eu estou selecionando os textos e aí a gente dá o abrir e aí a gente já... Em seguida, o que? Ele já insere aqui quatro documentos, deve estar pequenininho para ver, mas os arquivos em PDF que eu selecionei, eles vieram aqui para o Atlas TI. ao clicar duas vezes no documento, ele abre o arquivo. Aqui eu posso dar um zoom para facilitar. Acho que eu até exagerei. Não precisa. Isso. Está bom para ver, não está? Está perfeito. Tá. Então, o que? Eu tenho aqui o arquivo de texto. que eu vou explorar. Obviamente, para a oficina eu escolhi, não, nem são artigos científicos, mas são alguns textos que eu coletei e importais na internet, mas a ideia é apenas para a gente entender qual é o processo. Então, uma vez inserido o documento, o que a gente faz? A gente faz a exploração do material. Então, no caso de texto, vou fazer a leitura do texto, vou fazer uma reflexão, uma análise em cima do texto e aquilo que chamar a atenção que eu julgar que deva ser marcado para os interesses da minha pesquisa, eu crio as citações. Então, o Atlas CI, como é que a gente faz? É muito parecido com o que a gente faz lá no Mendeley ou o que a gente faz no leitor de PDF, que a gente pode marcar um determinado trecho do documento. por exemplo. Rodrigo, acho que antes de partir para as citações, vamos só ainda falando de documentos. Uma coisa interessante do Atlas, ali vocês viram que importar um documento para dentro do Atlas é super fácil, ele é bem intuitivo, é interessante que você pode criar agrupamentos e documentos, então, se você está falando de estudo de casos múltiplos e tem, e queira ser por três casos ou está falando de dois temas da literatura e quiser separar por temas, você pode criar esses grupos de documentos. E aí, uma coisa que estão no chat é se precisa ter nomeação específica dos documentos. Na verdade, não. O Atlas, ele aceita qualquer tipo, ele aceita vários tipos de documentos, como o Rodrigo já tinha mencionado lá, ele aceita PDF, TXT, aceita imagem, aceita áudio, aceita vídeo, enfim, então, ele aceita vários tipos e não precisa, só que aí é uma questão da sua organização, né? Aquela coisa, você pode colocar, o Rodrigo ali trouxe textos para o fim da oficina, né? Para exemplificar essa demonstração dentro de uma pasta de oficina e ele tem aí a recuperação dos textos deles, como ele está falando de textos de artigos, né? Como se fosse de uma revisão de literatura, está nomeado como ele lá pré-definiu. E o software... Aí é aquela coisa que a gente reforça, né? O software, ele aceita tudo e ele vai trazer o nome que está no arquivo para você, sabe? Então, se o teu artigo lá, o teu arquivo tem o nome, como o Rodrigo colocou aí, texto 1, texto 2, texto 3, exatamente como ele está nomeado, o software vai trazer para dentro dele. Então, o que a gente sempre sugere é o tratamento dos teus dados, né? Então, se são entrevistas, já organizem as suas entrevistas, conforme a tua categorização, né? Entrevista 1, tal, entrevista 2. Então, essa organização é muito importante, né? A organização dos dados prévios, como qualquer pesquisa, antes, né? De importar. Mas você também pode depois renomear qualquer coisa, você tenta renomear dentro do software, enfim, mas a gente sempre sugere, né, Rodrigo, que você faça essa organização, como o Rodrigo fez ali, texto 1, texto 2, o nome do texto do lado, o software vai importar direitinho, né? Isso, exato, essa organização é do usuário, e aí eu vou sintetizar, o resto do fica, fica de acordo com a preferência do usuário. É. Quando insere os documentos, observem que ele cria, sabe, um código, um índice aqui interno do Atras CI, D1, D2, D4. Isso a gente não muda, a gente pode até renumerar depois, se a gente excluir, incluir outros documentos, a gente pode até pedir uma renumeração. Mas agora, o nome do arquivo, você, você quiser, para o Atras CI, isso é indiferente, porque ele já tem uma chave, que é o D2, então ele vai amarrar isso tudo aqui no documento 2. Então, isso é, gente. Então, fica muito pela preferência do usuário. É, com essa utilização, né, do, oi? Diga, Alex. Tanto para a senhora quanto para o Rodrigo, tem duas perguntas do Facebook aqui. Opa! Uma é da Rita Michals, que ela pergunta assim, para quem não usa ainda nenhum deles, o Atlas TI seria melhor que o Mendeley? Para iniciantes, qual a diferença ou se complementam entre si? Tá, deixa eu, eu vou responder essa pergunta. Vou medir depois, Alex, que, deixa eu, avançar aqui da, do, a gente faz as perguntas no final. Mas, essa discussão dos softwares, a gente, acho que, ele fala no finalzinho, acho que, vamos guardar essa pergunta, porque é uma excelente pergunta, tá? A gente guarda para o final, depois da demonstração do Atlas, a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Então, assim, a gente tem, matou um documento aqui, no caso, um documento de texto. Então, voltando, o, 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 muito importante, a relação do funcionamento do Atlas CI. Como é que eu trabalho com documentos, citações e códigos? É o que dá para a gente explorar nesse primeiro tempo, se todas as inúmeras possibilidades, depois do Atlas CI, isso, isso demanda bem, um tempo bem maior para a gente apresentar. Mas, se a gente, assim, como que eu posso trabalhar com documentos, citações e códigos, já é metade do caminho aí para entender o potencial da ferramenta. Então, como eu disse, a gente, uma vez, definido o corpus de pesquisa, o meu conjunto de documentos, a gente passa por uma análise criteriosa de cada um deles, no caso, um áudio, a audição deste áudio. E a gente, o que, para atenção, por exemplo, este texto que está no, vamos imaginar que, esse primeiro trecho, eu quero criar uma citação, então, eu posso, simplesmente, ter uma citação livre. Então, ele vai, ficar com uma ação, e isso vai poder ser utilizado. Com licença, um pouquinho, Rodrigo, desculpa interromper, o teu áudio está cortando um pouquinho. Estava melhor antes, agora está cortando um pouquinho. Tá, eu vou, o problema da conexão, mas, vamos voltar a seguir. Então, eu posso, criar a citação. Agora, uma coisa muito importante, e que promove a agilidade na utilização do Atlas TI. Via de regra, a gente, ao criar uma citação, a gente já quer criar um código, que a gente quer atribuir, uma categoria, a gente quer atribuir um rótulo ao que aquele recorte do material, o que está representando. Então, quando a gente cria a citação, como eu fiz agora, ele criou apenas uma citação. Agora, quando eu crio um código, ele já cria uma citação junto. isso já vai dando um pouquinho de velocidade no processo. Então, a mesma, eu vou excluir isso que eu fiz, só para vocês entenderem. Tomar o mesmo trecho, posso abrir uma codificação. Como eu não tenho nada no Atlas TI, eu vou dar um nome qualquer para esse, esse trecho. por exemplo, importância da informação da empresa. Sei lá, alguma coisa, não me preocupando com o que está muito correto ou incorreto aqui no material. E olha o que acontece. Eu crio aqui, em azul aqui, que é o trecho selecionado, que é a citação, e já tem um código atribuído, importância da informação na empresa. E assim, a gente vai trabalhando. Eu posso, normalmente, isso aqui, eu queira atribuir o mesmo código, que eu estou vendo. Olha que a gente tem algumas possibilidades de certificação. Então, eu já posso marcar, por exemplo, aquele mesmo código. A gente vai fazendo no, ao longo do documento, a gente vai fazendo uma codificação do nosso material. O trabalhar com documento de citações é esse processo de leituração do material, fazer as citações para agilizar um pouquinho o andamento da oficina, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar um arquivo que a gente preparado. só um minutinho. Então, enquanto o Rodrigo está colocando o Atlas, vocês podem perceber que a maneira de você fazer dentro do software, principalmente a codificação, ela é bem simples. ela é uma leitura e a partir dessa leitura você vai, como se você estivesse marcando mesmo, o trecho que você reflita, aquele determinado código, é como se você estivesse ticando ele lá de marca-texto e você atribui um label, um código àquele trecho de uma maneira bem simples. E aí você pode, uma vez que você tem um grupo de códigos já colocados, como o Rodrigo agora vai apresentar, você pode ir remarcando o mesmo código para várias outras citações. Rodrigo, pode continuar agora. Eu abri um outro projeto, o texto que fala, é um trecho de um artigo que fala sobre dados e informações. E esse a gente já deixou um pouquinho para a gente ver o que a gente pode trabalhar. Neste artigo, aqui eu tenho uma parte do artigo de informação, a política informacional das ações. Os autores colocam, trazem da literatura várias definições de dado e informação. Então, aqui, o que a gente fez? Essas definições a gente distribuiu um código que a gente deu o nome de, mais adiante, ele traz conceituações para a informação. A gente atribuiu um código para cada uma dessas situações, o mesmo código informação. Extrato de documento onde a gente extraiu definições de dados e definição de informação. Então, este foi um dos documentos. E aí, a gente fez no outro documento o profissional de GI. Então, a gente marcou aqui um trecho deste documento, um recorte no qual a gente codificou como gestor da informação. Então, esses são exemplos que a gente está trazendo de como fazer a codificação. De novo, gestor da informação. Mais adiante, no texto, tem uma definição para gestão da informação. A gente achou isso importante, vamos codificar como gestão da informação. Então, para cada um desses quatro documentos de exemplo que a gente está trazendo nesse arquivo, a gente fez rapidamente, sem nenhum talvez critério mais rigoroso para codificar, mas para a gente mostrar o seguinte, que uma vez feita a exploração de cada um dos documentos, a gente consegue no gerenciador de códigos visualizar uma síntese daquilo que a gente acabou de codificar. Então, naqueles quatro documentos, a gente criou um código para dado, um outro código gestão da informação, um outro gestão do conhecimento, gestor da informação e informação. A definitude aqui apareceu oito vezes. O que isso significa? Que dentre aqueles quatro documentos, a gente por oito vezes atribuiu o código de informação. Mas eu quero saber quais são os oito trechos de documentos, os oito recortes de documentos, de material, nos quais a gente atribuiu o código de informação. Basta a gente clicar duas vezes no código e ele aparece uma lista aqui com cada uma delas. Se a gente clicar em cada uma, ele já vai para o documento respectivo. Então, você veria mudando aqui qual que é o documento. Isso aqui são documentos diferentes. Então, a gente consegue navegar em vários documentos ao mesmo tempo por meio da estrutura de códigos que a gente tem no nosso projeto. E esse é o caminho para a gente fazer a análise no Atlas TI. Então, a gente pode, observem, a gente tem várias funcionalidades isso aí para cada um depois para ver como que funciona, mas você pode trabalhar com cores, com cores, trabalhar com cores. Acho que travou um pouquinho, Rodrigo. Mas eu acho que começando só a responder, o pessoal está interagindo no chat, é bem isso, o Jefferson mesmo disse, de como teria que fazer isso na mão. e a partir de agora, essa primeira parte que o Rodrigo mostrou, que é você simplesmente não, fazer análise e atribuir os códigos, é a parte mais importante como pesquisador, mas o só você começa a te dar mais soluções a partir disso que o Rodrigo está mostrando, que aí a pergunta do Mendeley e do Atlas, as diferenças, até aqui de você ir marcando os trechos, você consegue até mesmo fazer em outro software de análise, mas a partir dessa parte que o Rodrigo está mostrando agora, que é você começar a ver os seus códigos, ver quais foram, que não, agora eu quero só saber, agora eu quero, vamos passar para a parte de análise, eu quero conceituar informação, então eu não quero conceituar mais dados, não quero mais conceituar a gestão da informação, eu quero conceituar a informação, eu já vou neste código, eu consigo abrir ele e ver exatamente o que que fala de informação dentro do texto inteiro, dos dois textos que eu analisei, então eu vou conceituar agora a gestão da informação, eu vou clicar no código, me abrir as menções e todas as citações que eu categorizei como gestão da informação, e aí você começa a trabalhar essa análise, uma das análises qualitativas, então isso é isso, aí o software começa a te dar potencialidade, de agilidade de tempo, como que você faria em outros softwares, até mesmo no Mandley, não tem essa possibilidade, você teria que exportar os seus trechos para um Excel, por exemplo, ou imprimir o teu texto e fazer como o Jefferson mencionou ali, pegar uma tesoura e recortar as cores iguais e colocar isso no mapa visual com as cores iguais, então essas são as diferenças e as potencialidades que o software começa a te trazer. Isso, era exatamente isso que eu ia comentar, Taiane, porque como eu cliquei aqui, a informação, a gente marcou oito vezes, oito citações, e aí, como eu mostrei, cada uma ele já leva para o documento respectivo. E aí, uma vantagem, por exemplo, das redes aqui no Atlas, ah, mas eu não quero ficar navegando dessa forma cada hora indo em um documento, eu quero ver tudo numa única visualização. Então, você usar o componente rede, que é aquele componente, esse componente aqui que nós temos no menu, mas que como o Atlas CI é bastante interativo e eu considero que ele tem um nível alto de usabilidade, aí ele vai, o uso fica adequado ao perfil de quem está pilotando, manuseando a ferramenta. Tem pessoas que preferem mais trabalhar com o menu, outras com uma barra lateral para explorar os objetos, outras pessoas preferem o botão direito, então tudo isso o Atlas CI possibilita. Então, eu quero construir uma rede com o meu código de informação, vou fazer pelo botão direito, cliquei no botão direito, ele me dá um conjunto de comandos que eu posso executar, dentre eles abrir rede, então eu escolho abrir rede e ele já vai abrir uma janela com esse código de informação, opa, nossa, mas eu trouxe só o código, botãozinho direito em cima do código e eu posso adicionar os vizinhos, eu quero adicionar citações, então ele já trouxe para mim aqui as oito citações, vou dar uma acertada nesse layout aqui, por exemplo, alguma coisa assim, para melhorar um pouquinho a visualização, observem que a citação ele traz só um pequeno trechozinho aqui da citação, aí o que que a gente pode acrescentar só para facilitar um pouco aqui, marcar, eu fui aqui, talvez eu tenha ido rápido, eu estou trabalhando em rede, então eu tenho uma aba de exibir e eu quero a pré-visualização da citação, aí ele vai trazer a citação inteira, vou acertar novamente esse layout, deixa eu tentar achar um que fica um pouquinho, deixa eu ver, acho que está razoável, então olha, para vocês verem, aquele código de informação que foi atribuído oito vezes em documentos diferentes, eu consigo numa rede visualizá-los todos, todas as citações ao mesmo tempo relacionadas ao código de informação, e aqui como eu estou pré-visualizando a citação, ele traz a íntegra da citação, e eu consigo analisar de uma única vez todos os conceitos relacionados à informação nesse exemplo aqui que a gente está apresentando. Teve alguma outra coisinha que a gente colocou na montagem do material que a gente pode, para todo e qualquer objeto no Atlas TI, acrescentar alguns comentários, então pensando numa possível elaboração de um trecho, de um capítulo de revisão de literatura, o que a gente fez? A gente já colocou nos comentários qual seria o padrão da referência, no padrão ABNT, da referência desse trecho que a gente está extraindo, e aí a gente consegue pegar todo esse material, então eu tenho por exemplo aqui, informação, processo de atribuição de sentidos que se dá na mente do usuário, de quem que é essa afirmação, é do Cruz até ao 2017, e ao fazer dessa forma no Atlas TI, a gente consegue gerar um arquivo em formato Word, ou talvez até jogar para uma planilha Excel, para a gente fazer um processamento e trabalhar na redação do projeto de pesquisa. Então, assim, o uso que é um uso bem elementar de uma rede no Atlas TI, mas que mostra o que? As possibilidades, uma das possibilidades de uso do Atlas TI. Uma outra coisa interessante, eu quero, por exemplo, eu estou aqui no gerenciador de códigos, eu quero gerar uma nuvem de palavras de todas as citações no qual foi atribuído o código de informação. Ele vai combinar todos aqueles trechos, aqueles recortes de material de todos os documentos e vai montar uma nuvem de palavras. Da mesma forma, eu posso contar as palavras. Então, para aquelas pessoas que, eventualmente, estão pensando em utilizar o lado um pouquinho mais quantitativo de um análise de conteúdo, esse recurso no Atlas TI é bastante interessante. Voltando, eu posso ter uma lista de palavras. E aí, aqui eu estou marcando informação. Obviamente, você tem que ter todo um trabalho de criar suas listas de inclusão, de exclusão das palavras que você quer analisar. E ele já apresenta a frequência de uso de cada uma das palavras. Observe que eu posso fazer uma lista de palavras para todos os códigos ao mesmo tempo. Da mesma forma, eu posso criar uma nuvem de palavras para todos os códigos ou alguns dos códigos para a gente entender melhor o que está sendo apresentado no contexto daquelas citações. Então, outros dois recursos interessantes do Atlas TI é justamente a montagem, a construção de nuvens de palavras e listas de palavras. Uma coisa muito legal do Atlas TI é que tudo isso, todas essas possibilidades de análise, elas estão disponíveis em praticamente todos os locais do Atlas TI para todos os componentes. Eu vou abrir, por exemplo, o gerenciador de documentos. Eu posso uma nuvem de palavras com o corpo de todos os documentos. Então, ele facilita muito esse manuseio dos materiais que a gente está fazendo análise. Então, assim, basicamente, eu acho que se a gente entender esse funcionamento de documentos, citações e códigos, a gente consegue perceber o potencial que a gente tem de uso do Atlas TI. Não sei se a Thayane quer completar alguma coisa. Uma coisa que eu acho que, assim, a gente não consegue esgotar, né, nessa nossa oficina todas as potencialidades do software, né, a gente está previo, até mesmo por conta do nosso tempo. mas outra coisa, né, até o Márcio perguntou sobre as inter-relações. Uma das coisas que é interessante é que você pode categorizar o mesmo trecho, às vezes, com códigos diferentes. Então, vamos, né, por exemplo, você pode caracterizar, assim, a gestão da informação, dentro da gestão da informação existe os três conceitos básicos de informação dado e conhecimento. Então, é possível que toda vez que aparece dado, informação e conhecimento, você também categorize como gestão da informação. E aí, dentro da tua rede, você pode ter uma árvore mesmo, né, como se fosse uma árvore. Gestão da informação, ela contém informação, dados e conhecimento, três categorias, e montar essa árvore, né, com a inter-relação entre esses três conceitos e a GI, por exemplo. Então, ela tem várias potencialidades que você pode utilizar. Isso. Eu acho que você pode mostrar também, Rodrigo, rapidamente, a questão do relatório. Não, eu vou mostrar se vocês continuam vendo a tela. A gente agora está tendo a tela de abrir, de abrir um novo projeto. Então, assim, tem várias funcionalidades que elas podem fazer. Agora, voltou para ele. Mas, voltou, está o arquivo do mestrado, 2018, UFR mestrado. Peraí. Ah, eu não, não é possível, eu não consegui ver o nome do teu arquivo. Agora, ele está com os mesmos três. Não, então, só um minutinho, peraí. E agora? Espera aí, não mudou. Está mostrando para nós, Rodrigo, o projeto da oficina de Atlas TI. Ah, tá bom. Porque o, para, só um minutinho, tá? Porque toda vez tem que sair e entrar de novo. Tem que alternar a janela, esse é um problema aqui na transmissão. E agora, está aparecendo? Está vendo? Agora sim. Está vendo? Agora o projeto é o UFR mestrado, isso aí. Isso, agora vem. Exato, 2018 UFR mestrado. Aqui, só para ter uma ideia, esse aqui é o arquivo, não me lembro aqui, se eu não me engano, ele é a última versão do que eu trabalhei no mestrado, mas para a gente entender um pouquinho, eu vou abrir aqui o gerenciador de códigos. Então, olha o que aconteceu. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu trabalhei com 203 códigos. E aí, na hora que a gente começa a trabalhar com muito código, a gente precisa organizar melhor a forma de estruturar o nosso processo de coleta, de análise, nosso percurso de análise dos dados. Então, olha o que aconteceu. Eu utilizei do recurso de agrupar códigos, porque aí, o que é o agrupamento de códigos? É a gente colocar dentro de um mesmo grupo aqueles códigos que têm alguma afinidade, alguma proximidade no nosso, e que faz sentido na nossa análise. Como eu analisei no mestrado, o processo de gestão da informação no contexto de escritório enxuto, eu utilizei muito das etapas do ciclo de vida, as etapas do ciclo de vida da informação. Então, aqui, não sei se vocês vão começar, conseguir ver melhor, mas só para ter uma ideia, eu tenho toda uma estrutura de codificação que eu utilizei ao longo da análise dos documentos que eu trabalhei no mestrado. Então, só para ter uma ideia, eu vou marcar aqui, por exemplo, um dos códigos que eu criei na minha análise foi utilizar regras e scripts para automatizar processos. Observe que eu localizei 10 citações, atribuí esse código a 10 citações e ele está aqui na densidade, ele tem um link com algum outro código. Então, assim, só para repetir aquele processo que eu fiz naquele arquivo bem pequeno, eu posso abrir uma rede para esse código, aqui ele já está mostrando qual que era o outro código que ele estava relacionado, aquilo que eu falei, ele tem um link com outro código e da mesma forma eu posso vir aqui e incluir as minhas citações. Vou tentar aqui rapidinho só para... sei lá, só para não... aqui não ficou muito legal esse layout, para alguma coisa assim. e da mesma forma fazer uma pré-visualização, claro, tem um pouquinho de trabalho aqui para acertar o layout, mas eu consigo ver, eu estou analisando, fazendo uma análise, recuperando tudo aquilo que eu marquei com utilizar regras e scripts para automatizar processos e eu consigo ter uma ideia de tudo aquilo que eu marquei no meu material. observe uma coisa, cada citação, em vez de no título aparecer as primeiras palavras da citação, um trabalho, um esforço que eu fiz na minha pesquisa de mestrado, eu também nomeei cada uma das citações, porque eu trabalhei numa lógica de conceitos indicadores. cada código no Atlas TI para mim era um conceito e cada citação um indicador, algo que aquele conceito tinha uma relação reflexiva. Então, quando eu identifico, por exemplo, eu identifiquei em um determinado artigo que eles estavam falando de automação de rotinas de sistema de TI, então isso é um indicador que reflete o meu conceito de utilizar regras escritas para automatizar processos. Por exemplo, o outro aqui, criação de regras de validação e integridade de dados. Isso é um indicador que reflete a utilização de regras para automatizar processos. Então, o meu processo, no meu processo de análise no mestrado, eu fui fazendo dessa forma, com muito critério, nomeando cada uma das citações, nomeando cada um dos códigos para representar os conceitos. E eu pude construir isso para quem tiver acesso na minha dissertação de mestrado, por exemplo, tratamento da informação. Esse layout, aqui ficou bem pequenininho, mas eu posso dar um zoom. Esse layout que eu fiz no Atlas DI, ele traz aqui em amarelo todos os conceitos que eram de uma situação antes da implementação do escritório enxuto, no que diz respeito ao tratamento da informação, e depois, em verde, os conceitos que foram identificados após a implementação do escritório enxuto. E aí, as setinhas, vocês podem dar uma olhada aqui, a gente tem a possibilidade de nomear os relacionamentos, aqui são aqueles links, hiperlinks, que eu comentei que a gente pode fazer entre códigos e entre citações. Então, a gente tem aqui, só para dar um exemplo, realizar transações e sistemas de informação. em amarelo aqui, que está na situação anterior. E aí, eu tenho vários códigos aqui e o tipo de relação, prejudica, prejudica, melhora, facilita, e por aí vai. Estou mostrando isso para ilustrar, assim, a gente pode, inclusive, trabalhar com a ideia de construção de mapas conceituais dentro do Atlas TI. Rodrigo, uma pergunta do Facebook, que eu acho que com essa explicação a gente já pode também responder, que é do Rodolfo, ele pergunta se o software faz alguma relação entre termos e, por exemplo, se em respostas de questões abertas, se existe algum termo que frequentemente aparece associado. O Rodrigo está mostrando bastante isso, a relação entre os códigos, né, acho que isso dentro das redes a gente consegue mostrar, mas cabe falar para o Rodolfo, talvez esclarecer também, que ele não faz, até tem uma, você pode colocar dentro do Atlas, assim como do Enivivo, existe algumas regras que você pode fazer a codificação automática. Eu, particularmente, não sou muito fã disso, mas às vezes é uma saída para uma primeira análise prévia. então, alguns termos, algumas questões, você pode tentar fazer automática no software, mas essas associações aos termos, esses links, essas relações, principalmente, como você disse, para questões abertas, você pode analisar e codificar dentro do Atlas as entrevistas, como a gente comentou, o Rodrigo está mostrando aqui texto para uma análise de reverencial teórico, mas a gente pode fazer isso para as entrevistas e observação de campo quando está trabalhando com estudo de caso, por exemplo. A relação, a codificação, tudo isso que o Rodrigo mostrou em tela, todos esses códigos amarelinhos, é atribuído pelo pesquisador, né? Então, você consegue fazer links entre os códigos, como o Rodrigo mostrou ali na tela, consegue visualizar através das redes e através de alguns relatórios esses links, mas a codificação em si dos termos é o pesquisador. É, Tayane, quem que perguntou o nome? Foi o Rodolfo Moraes. É, voltar um pouquinho o que eu comentei, a gente insere os documentos no Atlas TI, mas ele não vai, ele não vai fazer nada sozinho para você, mas assim, ele vai te ajudar muito no que você precisa fazer, especificamente nesta situação, o que que você pode ganhar com o uso do Atlas TI. Você tem, pelo que eu entendi, você tem um questionário com questões abertas e você quer ver, assim, quer identificar, assim, os principais termos que são recorrentes em vários, várias respostas, entre vários respondentes. um primeiro passo, se você tem os resultados do seu server, dos seus personagens no Excel, você tem que trazê-los para o Atlas TI. Esse é um primeiro passo a ser feito. Então, como é que você faz isso? Eu não vou, eu vou só te mostrar que existe o comando, tá? Você tem um comando aqui, no importar e exportar, que você tem um botãozinho aqui, que é importar pesquisa. Então, esse é o primeiro passo. E o que que você precisa? Olha a ajuda de contexto aqui para dar uma luz. Importar um arquivo Excel especialmente formatado. O que que é esse especialmente formatado? Na documentação do Atlas TI, tem um capítulo, uma sessão de um capítulo que trata da importação de dados de pesquisa. E ele orienta as possibilidades de você dar nome as colunas do seu arquivo Excel para isso ser interpretado no Atlas TI de uma forma mais inteligente. Por exemplo, uma questão, uma questão, uma determinada coluna, uma determinada variável do seu questionário que está ali tabulada numa planilha Excel. Você quer que aquilo seja um código de uma questão aberta, que foi a sua pergunta. O outro é uma questão de múltipla escolha. Como é que ele vai interpretar a múltipla escolha? O terceiro é uma variável dicotômica, zero e um, você quer que ele interpreta dessa forma. Outra é uma variável que representa um valor de data. Então, todas essas orientações existem no, elas estão disponíveis no manual do Atlas TI. Você formata o seu arquivo de Excel e aí o que vai acontecer? Vamos imaginar que você tem 50 respondentes. Ao importar a planilha do Excel, cada registro de respondente é um caso. Então, ele vai criar 50 documentos. Cada documento equivale a um respondente. Então, essa é a primeira coisa que o Atlas TI faz. Segundo, uma questão do tipo aberta, ela é, ela é aquele, todo aquele texto que foi respondido pelo, pelo seu, em seu questionário, ele vai ser transcrito dentro do documento e ele vai receber automaticamente um código. O código vai ter o nome da variável, que é a linha de cabeçalho lá da sua planilha. Não sei se está ficando claro para todo mundo acompanhar isso. E aí, você vai ter um código que já vai estar associado a todas aquelas respostas de uma questão aberta. O segundo momento, o que você pode fazer na sua análise? Você pode gerar uma lista de palavras daquele código ou uma nuvem de palavras e identificar quais são as palavras que foram mais recorrentes nas respostas e aí você pode utilizar o recurso que a professora Tayane comentou. Opa, peraí, nessa resposta aqui está todo mundo, tem uma palavra aqui que, vamos pensar, inovação. Inovação, a minha nuvem de palavras, ela destaca. Todo mundo está falando de inovação nessa resposta para essa pergunta. Aí sim, você pode utilizar o recurso de autocodificação. Você tem como só um minutinho, você tem como aqui, que na verdade eu vou fazer isso aqui. Você seleciona todos os documentos e você, não vou executar aqui, mas você faz um processo de autocodificação. Em todos esses documentos, toda vez que aparecer inovação, eu quero que você codifique para mim com o termo tal. E ele vai fazer esse processo para você automático. E aí sim, você vai ter como gerar um relatório com uma forma bem estruturada dessas palavras, desses termos mais recorrentes nas suas respostas de edificações abertas. Eu estou explicando dessa forma para deixar claro que existe toda uma trajetória que o pesquisador, todo um conjunto de passos, de atividades que o pesquisador precisa executar para fazer sentido executar um processo de autocodificação. Mas é possível sim. E até voltando, aquela primeira pergunta, acho que é da Sueli, se tem como importar e trabalhar os dados do Excel dentro do Atlas CI. É dessa forma que eu comentei aqui. Você consegue, por exemplo, pegar uma planilha que está associada no seu Google Forms, por exemplo, e carregar essa planilha dentro do Atlas CI com um nível já de pré-processamento e de inteligência para facilitar a sua análise. Ok? Perfeito. E é isso, assim, porque na análise qualitativa, mais do que apareceu inovação 10 ou 20 ou 30 vezes, o que importa é o que as pessoas estão falando sobre inovação. Então, esse é um passo de automatização que o software ajuda bastante, mas depois você vai lá e identifica o que as pessoas estão falando, o que ela quis dizer com aquele termo, enfim. Isso. A gente está no adiantado de hora, né, Rodrigo? Tem duas coisas. A gente mostrou... Não, tem duas outras coisas que eu queria mostrar, que eu coloquei aqui no meu roteiro, que é para a gente... mostrar que é possível, mas sem fazer demonstração que não teríamos o tempo. Mas, como eu comentei neste último exemplo aqui dos dados de pesquisa que viriam de um arquivo Excel, ele tem também a possibilidade de trabalhar com tweets. Então, você... Não é verdade. Mas você pode fazer uma extração de tweets em alguns perfis e trazer aqui para você analisar. ele tem aqui também integração com o Evernote para você trabalhar os dados formatados lá em texto, imagem, PDFs lá do Evernote. Sobre o Mendeley, não especificamente o Mendeley, mas todo e qualquer gerenciador de referências. Ele tem a possibilidade de você importar o conteúdo que você está utilizando, o seu gerenciador de referências para dentro do Atlas CI e ele organiza os dados de uma forma que ajuda numa montagem de... numa análise e na montagem de dados de revisão de literatura, uma revisão sistemática de literatura. Então, isso é bem interessante. Voltando naquela pergunta, deixar bastante claro que o Mendeley é um gerenciador de referências. O Atlas CI é um software de análise qualitativa. O Atlas CI é muito mais do que... É muito mais abrangente no que diz respeito ao percurso de pesquisa do que o Mendeley. O Mendeley é ótimo, eu utilizo muito para gerenciar as minhas referências. Eventualmente, faço algumas marcações, coloco alguns tags, algumas coisas lá, mas não mais do que isso. Para trabalhar de uma forma assim, integrada, combinando todos os materiais, o Atlas CI é muito mais oportuno para possibilitar bons resultados na pesquisa. Exato. A pergunta da Rita, qual seria o melhor, enfim, e ela mesma pergunta se seriam complementares os softwares. São softwares diferentes, tem funções diferentes, né, Rodrigo? Como você estava mencionando. Exato. E como a professora Tânia comentou, para exportação, eu nunca utilizei, mas ele tem um algoritmo de exportação para software estatístico tipo SPSS, para aplicações estatísticas de um modo mais genérico para ser usado, por exemplo, no ER, alguma coisa assim. Lembrando que só fará sentido a exportação dos dados estatísticos ou por SPSS se a organização que você tem dos seus materiais no Atras TI possibilitar algum tipo de análise no software específico para análise estatística. Então, isso é importante. Mas, como vocês viram, tem toda essa questão de que ele coloca, que ele faz aqui da incidência a magnitude da atribuição dos conceitos, a densidade das relações entre conceitos, quantas situações, quantos documentos, tudo isso pode ser eventualmente trabalhado com uma perspectiva quantitativa também. Então, você pode colocar nos relatórios um código sozinho, você pode explorar matrizes, enfim, tem várias oportunidades ali que você pode depois salvar em PDF todos os trechos de um determinado código ou fazer as matrizes, as tabelas, né, de agrupamento e de análise. Tem bastante coisas, assim, avançadas que ainda é possível fazer dentro do software. Isso, exatamente. E a outra coisa que eu queria comentar também, nessa aba de análise, ele traz algumas funcionalidades aqui bem interessantes aqui para facilitar a análise. Então, coisas do tipo, ele tem uma ferramenta de consulta que ele permite você combinar códigos diferentes. E aí, você pode trabalhar com operadores, eu quero o código A e o código B, eu quero o código Z ou o código X. Então, você tem todo um conjunto de operações, aqui é um uso mais avançado da ferramenta, mas você pode criar o que ele chama de Smart Code, que é um código inteligente. você grava esse código. Então, você pode combinar vários elementos que você tem no seu projeto, numa expressão, e aí você pode utilizar operadores de proximidade, você pode usar esses mais tradicionais, ou o I, não, onde, tem várias possibilidades aqui de construção de expressões para você gerar códigos inteligentes. Aí, você está num processo bem avançado de análise dos seus dados, que é justamente para você encontrar os seus achados de pesquisa mais relevantes. Então, ele possibilita esse tipo de recurso. E tem alguma coisinha um pouquinho mais fácil de trabalhar, que é uma montagem de uma tabela que você pode combinar código e documento, código e documentos, mais ou menos para você, para você identificar quem está falando mais de algum, vou dar um exemplo aqui, eu incluí aqui cinco grupos de códigos que eu tenho aqui na minha pesquisa do mestrado. Identificação dos requisitos de informação, obtenção da informação, armazenamento, tratamento, disseminação. Observe que, dentro de cada grupo, ele já me mostra aqui quantos códigos que eu tenho dentro de cada um. O tratamento da informação tem 48 e eu tenho 111 citações. E eu quero, queria ver numa tabela como é que, quem é que está falando de tratamento da informação. E aí a gente pode, só um minutinho aqui, a gente pode incluir, deixa eu ver se eu faço todos ao mesmo tempo. Selecionar tudo e vou marcar selecionado. Está dando um problemazinho aqui, mas... Mas para a ilustração está super bom, assim, mostrando aqui... É marcar todos, marcar todos. Então, olha o que que ele mostra. Isso aqui a gente pode facilmente navegar. Então, como eu comentei, tratamento da informação, eu tenho 48 cortes, 111 citações. E aqui ele vai me mostrando por documento quem é que falou mais daquele assunto. Então, olha, olha para você ver, totalizando em 111. E é outra forma de navegar no resultado da pesquisa. Ao clicar aqui, ele já vai me mostrando as citações. Dentro desse documento, 29, tem seis citações. Dentro desse outro quadro, dentro desse outro duas. E aí você navega facilmente e você consegue, se quiser, exportar para o Excel esse tipo de tabela. Agora, o que que pode ser mais útil, o que que pode ser mais interessante? Em vez de trabalhar com os documentos, que aí, se você tiver muitos documentos, talvez pode tumultuar um pouquinho, se você tiver alguma lógica de agrupar os documentos que você está analisando, por exemplo, aqui a gente fez uma estratificação por continente. Então, da mesma forma, ele pode, você pode selecionar códigos ou grupos de códigos e analisar onde que eles aparecem por, no caso aqui, por continente. Isso aqui é um exemplo interessante, talvez, para, numa revisão sistemática de literatura, você analisar o que que a comunidade científica norte-americana está pensando, discutindo sobre determinados conceitos, e o que é a comunidade europeia, o que que a comunidade asiática, o que a comunidade brasileira está discutindo. E aí, você facilmente, nessa tabela, você consegue discernir que determinado conceito, determinado fenômeno, ele é discutido e valorizado, por exemplo, na comunidade brasileira, mas ele não é discutido pela comunidade europeia, e tudo isso pode te ajudar na elaboração do seu relatório de pesquisa, por exemplo, de uma revisão sistemática. Você pode apontar gaps de pesquisa com o tipo de cruzamento desse tipo que eu estou fazendo aqui, ou ênfases de pesquisas já desenvolvidas por algum critério de estratificação. Então, são ferramentas muito interessantes que o Adraste nos permite utilizar. Eu queria mostrar isso aqui porque acho que esse tipo de análise aqui de tabela código... Essa é a parte mais importante. Isso significa bem o potencial, tipo, os ouvintes, quem nos acompanha deve estar fazendo a pergunta, mas vale mesmo a pena utilizar um só... Essa é a parte mais... Dependendo do que você pretende nessa pesquisa, vale, vale muito. Porque... O Rodrigo estava trabalhando aqui com, se eu não me engano, 35 documentos e imagina, são mais de 200 códigos que ele codificou, né? Foram agrupamentos e realmente você fazer isso sem o auxílio de um software fica bem difícil, né, Rodrigo? E esses cruzamentos, esses potenciais que as tabelas e a exportação, a visualização desses cruzamentos é sensacional, assim, é um potencial bem grande mesmo da ferramenta. Pois é. E, Tayana, a última coisa, porque não vamos explorar o meio-dia, mas a última coisa, que da última vez a gente não mostrou, que talvez, acho que isso chama um pouquinho de... Vou tentar mostrar, a tela está sendo compartilhada, o pessoal às vezes sempre... Guarda a tela, o projeto 2021. E a gente talvez pode ficar parecendo, sei lá, uma certa comodismo, ah, você só mostra documento de texto. Não, é. Eu fiz um exercício aqui, né, a minha versão é demo, para mostrar o seguinte, ah, mas tá, e como é que a gente vai trabalhar com um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, acho que é interessante mostrar essa potencialidade, porque ele, inclusive, possibilita trabalhar com mapas, né, com georreferenciamento, isso é bem interessante. Então, olha aqui, só para ficar mais simples, olha o que que eu, o que que eu fiz. Não vou passar a minha banca de qualificação para todo mundo ver os puxões de orelhas que eu tomei, mas o que eu fiz aqui no, 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 atrassei rapidamente só para vocês entenderem a, a facilidade aqui. Como a minha banca de qualificação, ela foi, foi gravada, eu já assisti essa, essa, esse vídeo algumas vezes, é, então aqui é um exemplo, poxa, eu tenho um material material de vídeo que eu preciso analisar para eu, é, extrair aquilo que eu vou utilizar para, para a minha pesquisa. Então, no caso aqui, eu fiz um exercício do tipo, ah, tem algumas coisinhas na minha qualificação que eu preciso, prestar atenção no que a banca falou. Então, quando eu tenho um arquivo de vídeo, esse arquivo é super pesado, então, uma, como que a gente trabalha com arquivos mais pesados no Atlas TI? A gente não carrega o arquivo para dentro, a gente faz um link, então, a gente tem o comando de adicionar vídeo, áudio, no, no Atlas TI, que na verdade é um vínculo, você tem, esse arquivo está salvo no seu computador em algum lugar, mas ele apenas faz uma, um link. E aí, eu tenho aqui o arquivo, né, da, se eu colocar aqui para, para, executar, só um minutinho, é, aqui o início, ele deu uma fala, então, eu ia voltar a, então, esse aqui é, esse aqui é o, o vídeo da minha banca de qualificação. Agora, olha que interessante, o que que a gente faz? A gente pega, a semelhança de documento, a gente pega trechos do vídeo e também cria citação, também cria codificação. Então, teve, só dando um exemplo, no meu projeto, tem uma, uma coisa que eu coloquei, que a banca, é, dois membros da banca, é, falaram assim, olha, presta bem atenção nesse conceito, que eu não, não gostei muito desse conceito, não, você tem que definir isso melhor, que é um conceito de otimização do fluxo de informação. de otimização. E aí, o que? Opa, aqui eu tenho o trecho de um dos professores, que foi o professor Sanches, só que no, no, quase no meio da fala dele, que ele fala de otimização. Então, eu marquei o trecho do vídeo, que ele fala de otimização. E aí, eu quero rapidamente voltar naquele trecho, imagino que isso aqui poderia ser uma entrevista gravada, rapidamente, você volta naquele trecho. Então, eu rodo só o trecho, vou dar esse exemplo aqui. Outra coisa que no teu trabalho que eu acho que você tem que pensar bastante, eu não encontrei muita definição disso no teu trabalho. Você fala sobre utilização de fluxos de informação. É, essa palavra, otimização, normalmente, a gente trabalha com ela no que precisa operacional. Então, são coisas que você quer maximizar ou minimizar. Eu não sei, no caso, se essa seria, talvez, a palavra mais adequada. Está vendo? Então, eu vou direto no ponto da entrevista. O outro professor também falou de otimização. Então, eu marco com o mesmo código. Deixa eu ver o que o outro professor falou. Não gostei também da palavra otimização de fluxos de informação. Porque otimização, sim, precisa métodos que busquem funções de mínimo, de máximo. Você tem que achar um ponto de inflexão das coisas. Está vendo? Então, quando a gente está trabalhando com documento de áudio e de vídeo, a gente faz dessa forma. Uma vez que a gente explora todo o material, escuta com cuidado, vai fazendo as codificações, depois a gente vai apenas naquela parte de interesse para a pesquisa. E a gente ganha bastante tempo. Em Rodrigo, uma das coisas que os nossos espectadores devem estar perguntando agora, na utilidade dessa questão de categorizar áudio, é exatamente quando a gente tem entrevistas gravadas. Porque uma das coisas que dá maior trabalho é a transcrição da entrevista. então, eu tenho certeza que tem várias pessoas ali que trabalham com pesquisa qualitativa que deve estar vibrando. Mas, nem tudo são flores, né? Quando a gente está trabalhando com o áudio, a gente codifica como o Rodrigo está comentando, mas, a gente, se quiser usar essa evidência para um trecho, para um paper ou para colocar na nossa dissertação, não vai ter jeito. a gente tem que descrever, a gente pode abrir um comentário, né? Dentro do trechinho que foi do áudio e aí transcrever aquele trechinho que a gente categorizou. Então, isso é só uma menção aí, né? Para quem... Eu já categorizei, já trabalhei com entrevistas gravadas, já analisei mais de 30 entrevistas gravadas, a gente não tinha tempo para transcrição, então trabalhei com essa, com esse universo. Eu confesso que eu particularmente prefiro trabalhar com a transcrição até porque o ouvido dói para caramba, eu fiquei com uma otite de tanto trabalhar com... Porque aí a gente tem que categorizar a volta, acerta o trecho específico que a gente quer, então tem umas particularidades ali de trabalhar com áudio que tem algumas coisinhas assim que é interessante. Temos perguntas também, Rodrigo, eu gostaria de deixar um tempinho para a gente responder, eu acho que você já está... Não, já terminei, basicamente era... Sinalizando. É, basicamente era isso, a gente pode deixar esse... Já deu meio dia, né? Então a gente pode... Alguma... Alguma... Após 14 dias da versão demo, se é possível continuar acessando os trabalhos realizados no software? Sim, é possível, né? Só que assim, a versão demo, ela traz muita limitação, limitação de quantidade de análise que pode ser feita, quantidade de cíperes, né? De dados que você pode colocar. Então, eu acho que a versão demo, ela é super interessante para você degustar, eu digo, eu diria assim, você está em dúvida em qual software que você vai adquirir, até porque é um investimento às vezes relativamente alto, então deguste lá na versão, mas não use para a versão definitiva da sua pesquisa, mesmo a não ser que seja algo exploratório que você tenha feito. Com relação à instituição ou somente à aquisição individual, Jefferson, existe três modalidades da aquisição do software, só para vocês terem uma ideia. A licença do Atlas para a versão de estudante, para quem tem algum vínculo, né? Com qualquer instituição de ensino, é só vocês enviarem a carteirinha de vocês ou o comprovante de matrícula para a Atlas, vocês adquirem a licença a 99 dólares. Agora o dólar está alto pra caramba, então isso sai um pouquinho mais caro. Mas é um preço relativamente interessante. A versão para pessoas que não têm vínculo nenhum, né? Para a pessoa física, que queira adquirir, ela custa em torno de 4 mil reais. Porque ela é em dólar e o dólar subiu pra caramba, então consideravelmente a licença ficou super alta. E existe sim a questão de instituições, onde uma instituição de ensino, por exemplo, ou governamental, enfim, pode adquirir, até mesmo empresas, né? Adquirir uma versão corporativa, né? Que sai um pouco mais acessível para para os clientes. Então tem essas informações são todas lá no site, mas tem esses três tipos de licença. Licença para instituições, a licença individual, né? E a licença para estudante. Sendo que a licença de estudante, ela realmente é bem mais acessível aí de ser adquirido. Certo? Temos outra pergunta, acho que tinha uma pergunta para trás do Márcio, perguntando qual que era a diferença do uso de memos e comentários. Não sei se você quer responder ou, Rodrigo. A questão do comentário é o seguinte, o comentário, ele fica associado diretamente ao componente no qual você inseriu o comentário. É um comentário do projeto, ele fica no projeto. comentário do documento no documento e assim por diante. No caso do Memo, o Memo, ele é um, como a gente falou no início, como se fosse um editor de texto, obviamente com funcionalidades mais limitadas, não se compara com o Word, por exemplo, mas ele é um editor de texto que você pode criar, fazer a construção do seu texto e esse Memo você pode inclusive relacioná-los a um ou mais componentes do seu projeto. Então, dependendo do tipo de análise, você pode optar por concentrar todos os seus comentários em um Memo e relacionar esse Memo com os respectivos códigos ou documentos que têm ligação com o que você anotou no seu Memo. e ele também permite você fazer textos longos, o comentário você tem uma limitação de tamanho, então os comentários dos componentes são pequenos comentários naqueles componentes, não são tão pequenos não, dá para escrever bastante, mas o Memo possibilita você fazer textos bem mais extensos. O interessante é que tanto Memos como comentários você facilmente joga, você exporta para um formato rtf.doc e você pode depois fazer uma formatação e adequação do seu texto. Eu utilizei bastante isso no meu relatório de pesquisa, na dissertação do mestrado. Eu escrevi muito no Atlas.ti e eu já tive a preocupação de já caprichar na redação científica dentro dos meus comentários e Memos no Atlas.ti para ao exportar para o Word eu já tivesse o meu texto quase pronto. e eu fiz refinamentos depois no meu arquivo da dissertação. Então, assim, facilita para a gente não ter que hora está no Word e hora está no Atlas.ti e hora está no Word e no Atlas.ti Você já pode fazer toda a sua construção literária no Atlas.ti e depois exporta para o editor de texto. Ok? Rodrigo, a minha sugestão, acho que agora a gente poderia tirar a apresentação e mostrar as nossas carinhas com a nossa câmera para ver se tem mais alguma dúvida e encaminhamento para o fim da ursina, né? Mas estamos abertos para dúvidas. Eu vou estar ministrando no PPGI esse semestre condensado na última semana de julho onde a gente vai aprofundar um pouco mais sobre análise qualitativa de dados e com o uso de software. Então, alguns de vocês pode ser que estejam matriculados, a gente vai aprofundar mais esse tema aí junto com a professora Marcia, Rodrigo também vai ser um dos nossos convidados, né? Para a gente explorar ainda mais essa questão. Se tiver mais alguma dúvida, o Alex, a gente está à disposição. Pelo que eu estou vendo aqui, professora, no Facebook não tivemos mais nenhuma colocação. Eu acho que aqui também no chat da sala aparentemente não temos mais perguntas, então. Então, eu aproveito para agradecer em nome do comitê organizador aqui do CIDIP pela disposição e disponibilidade da professora e do Rodrigo em trazer para a gente informações a respeito desta ferramenta e também até um pouco mais, expandindo até o panorama mostrando um pouco da experiência dele, assim, o que é fazer um relatório de mestrado usando uma ferramenta, ele conseguiu transparecer um pouco disso e mostrar a diferença que seria com e sem ela, então foi bem enriquecedor por causa disso também. E por causa disso, nós agradecemos muitíssimo. Gostaria de, antes de encerrar, então, só lembrá-los que é necessário preencher o questionário de presença, eu vou colar novamente aqui no chat o caminho para o questionário de presença e vou colocar lá no Facebook novamente também o caminho para o questionário de presença e revelar a segunda palavra secreta para a resposta a esse questionário que vai dar direito à presença e ao certificado de participação que é, vou escrever aqui também, qualitativo. Qualitativo. Essa é a segunda palavra, então, ao responder, lembre-se dessa palavra que é a segunda, a primeira já foi mencionada antes, eu gostaria de lembrar também que ao concluirmos aqui esse vídeo já vai ficar disponível no Facebook, na página do Facebook do programa do PPGGI e que o questionário ele fica disponível por 24 horas, então, não precisa ter muita afobação em responder agora, por exemplo, que é meio-dia, né, todo mundo pode almoçar, ficar tranquilinho, responder, tem até essas 24 horas a contar de agora, importante é só responder corretamente com as palavras, se esqueceu alguma coisa, o vídeo vai estar no Facebook e pode ser revisto lá, então, não há nenhum motivo para preocupação, tá certo? Novamente, eu agradeço a presença dos palestrantes hoje, o conteúdo importante que eles trouxeram para nós, agradeço muitíssimo aos participantes também pelo interesse e pelo prestígio, nós ainda temos mais sessões no CIDIP hoje, são as últimas, nós ainda temos, eu espero encontrar alguns de vocês nas próximas sessões. Muito obrigado a todos, fiquem muito bem, até breve, obrigado, professores. Tá te bom. Obrigada, se cuidem, até a próxima. Parabéns pelo CIDIP. Fiquem bem todos, todas. Tchau. 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 Obrigado.